Salve amigos, mais um vídeo aqui pra gente reagir juntos a respeito do Power Shot no FIFA 23, vocês estão ligados que o Power Shot é bem apelão, então ele vai ver aqui ó, quem tem um chute mais veloz, mais insano, vamos ver aqui nesse videozão, nossa Eu acho que isso é só, só apresentaçãozinha tá, mano, primeiro foi 6x7, Haaland, Messi, caraca, a trave maluco, primeiro, Pogba, faça sua aposta hein, Power Shot 90 ali Tá, 130KM, muito forte, a trave mexeu bastante ó, pegou de primeira no ar, 130KM É outra tentativa? Outra tentativa, agora 141 Rapaz do céu, será que aqueles chutes que meio que a trave parece que vai quebrar são acima disso aí? Terceiro chute, 140 Então vamos ver esse agora mano, esse é o quarto chute de Pogba, eita, só 122, só, imagina levar uma bolada a 122KM por hora, papo de passar mal demais tá, não é pouco não pô Gente, já deixa o like também pra dar aquela força hein, se inscreva no canal pô, então o mais veloz dele foi 141, o mais devagar ali, peraí que eu mosquei, eu mosquei, o mais devagar foi 122KM por hora, Pogba, tá, 141 Vamos pro Lewandowski, que tem um, um chute poderoso ali, o Power Shot dele, 91, que isso mano, isso aí acho que já passou, no, 152 152, família, olha a trave mano, chega a bugar o negócio, a bola dá uma quicadinha 181 Que isso gente, isso aí foi quanto? Só 142? Não é possível Mano, o Lewandowski parece que ele humilha aqui no chute mano 134, caramba, tem uns que parece que é paulada, mas é muito devagar, quer dizer, muito devagar, perto dos outros né Pancada de primeira Por enquanto, nossa, foi forte, por enquanto aquela que deu uma quicada foi a mais poderosa 181, caramba, mano É uma porrada bem do forte na bola hein, será que o fato dela ter quicado fez ela pegar mais velocidade? Bizarro hein, vamos pra Debruninho Shoot power, 92, mais forte Que isso Quicou também 164, tá Cara, vou tentar fazer uns gols assim no modo carreira de jogador gente, de primeira Receber uma bola assim no ar e dá-lhe 143 Ai, que isso, pensei que ele deixou a bola passar, eu falei, a bola foi de lado 143, por enquanto o Lewandowski vai sendo o líder aí com sobras Que paulada mano, é só golaço gente Caraca velho 144, nossa no meio, sem chance pro goleiro 137 Não, não tem goleiro que pegue isso mano Então 164, uma rápido, foi melhor que o Pogba Mas por enquanto o Lewandowski vai aí liderando com folga Harry Kane que tem um shot power de 92 E toma, o goleiro nem se mexeu, só senti o ventinho da bola passando Imagina mano, bola passando perto da sua orelha, só aquele vento, tá ligado? Quando seu amigo dá um peteleco em você, mas não pra acertar, só pertinho, só sente aquele ventinho Imagina passando uma bola 150 por hora, do ladinho assim Rapaz do céu, deve ser um negócio horrível De esquerda em Harry Kane, 155 Confesso que estou decepcionado com o Harry Kane Esperava um 170 pelo menos o Harry Kane, pô Tá travado no 150 155.9 foi o melhor dele Olha, eu acho que aquele chute do Lewandowski Só o Haaland pra quebrar ele eu acho Aí ó, mais rápido 155, mais lento 142 Agora senhoras e senhores Messi, Messi Caraca, um shot power, um chute power de 86 Ah, o Messi vai perder Pelo menos foi o melhor do mundo, foi campeão do mundo né gente Golaço, 144 Poxa 138 Messi decepcionando gente Os gols são absurdos, mas tá decepcionando na força aqui, na velocidade 143 Rapaz do céu, quicou 3 vezes na trave gente 142 O melhor dele foi o segundo 144 e o mais lento 138 Ih, para tudo que isso aí é brabo tá Esse aí é o cara bugado do FIFA 94 de força de chute Olô A bola aqui Oh 190 pra começar Nossa mano O cara é bugado gente Ele quebra o jogo 152 Parece que foi a 300 Deixa eu ver agora mano 181 mano Tá maluco Nó Vamos ver 183 Olha a média do maluco Oxi 149 Tá 190 mais rápido né Agora ninguém bate dele Caramba mano Ele conseguiu passar o Lewandowski Ele chutou acima de 183 vezes mano Não é à toa que é o Ralandinho O cara bugado do FIFA Modric Tem um Uma força de chute ali Um Power shot 79 Cara Eu tô falando ó Quando o Kika Ela vai mais rápido Quando Depois de chutar Aí ó Ó E fica bonito né mano Fica um golaço absurdo Caraca Que voleio lindo gente Acho que foi o voleio mais bonito do vídeo Na moral Vou até voltar aqui ó Se liga ele Ó A bola tá vindo de longe Ele tá se preparando pra bater Mas olha como ele faz o movimento bem perfeitinho Vou até voltar um pouquinho mais Agora gente ó Vai cortar Ó Nossa foi muito lindo isso Na moral Mais um dele No ângulo Deu uma quicadinha Tá vendo Modric ó Tá na manha tá Ele tem um chute mais fraco que a galera Mas ele consegue fazer a bola ir mais rápido 167 Mano Bem monstro o chute de Modric Mais rápido 168 Mas Lerda ali era 134 93 de Força Ô louco Será que vai passar de 190 Acho que bateu o Haaland Rapaz Acho que o CR7 bateu o Haaland Agora 152 O Haaland acho que tinha cravato 190 né Gente que paulada 187 Quase mais um 190 Toma meu goleiro Vai lá pegar vai 150 Pensei que tinha ido até mais Toma 149 Então 190.2 Depois eu vou voltar lá no Haaland Tá Ibra 86 de força Toma A bola foi longe hein A bola entrou no gol e foi longe Caraca Quase um 180 Pra começar É O hackzinho da quicada Funciona muito Perna esquerda Vamos ver 141 né Tem que ser a perna boa Ibra Pra cometer mais força No bagulho Isso Ignorante Pra quebrar a trave Pra bugar o jogo Mesmo assim Foi só 144 Toma Que ignorância Caraca 181.4 O homem é brabo também Oxi Que golaço 142 Caramba 181 foi bom pra caramba Ibra Temos até o Rashford aqui 92 de força De chute Caramba Tem cara 154 Pensei que ia ser até mais fraco Toma Bola foi direta Não chegou a quicar O jogador se abaixa né mano Que se não se abaixar Vai dar ruim Vai ter uma lesão séria mano Se não se abaixar 189 Que isso Vou até ver de novo Não tava levando nada Pra esse chute não pô Mas a bola quicou né Ó Rapaz É o hackzinho Gente Power shot Com a bola quicando Depois do chute É apelão demais Quase que ele fez Um 190 154 Eita Que golaço 152 189 Mais rápido Mais devagar 152 Mas bem surpreso hein Ronaldo Dando um power shot De bicicleta Meu Deus do céu Toma então Vamos ver 146 Não posso dizer que foi fraco Porque mano Tu tá dando chute de bicicleta né Mas ele fez um 190.3 Mas foi lindo demais isso aí gente Que vídeo hein Que vídeo incrível Então o Cristiano Ronaldo ganhou a disputa 190.2 Caramba Então realmente né O Ralandinho Fez 190 cravadinho Deixa eu ver aqui Tá aqui o Ralandinho 190 cravadinho Parabéns pro CR7 gente É vídeozão mesmo Curti Espero que vocês tenham gostado também E hoje tem Uma hora do carrinho do jogador Não se esqueçam Mais tarde tá Passa no Futmeme também Tamo junto E até mais